Rapaziada, você sabia que existe um mercado de nostalgia? E a nostalgia por si só, ela não é barata. Tá, mas uma coisa que é simples, por que ela custa tão caro? Será que é por causa que as pessoas idolatram esse tipo de coisa? Será que a culpa é de influenciadores digitais? Noção e bom senso não andam junto na mesma frase? Ser dono da maior coleção de acessórios de Mega Drive cheia de cupim não é o suficiente e eu preciso ter a cueca do Mega Drive? Tudo isso e mais um pouco você confere aqui agora no canal do U Colecionador. Rapaz, a fábrica de nostalgia é triste. Olha a notícia, Square Enix lança mini réplicas de console da Sega. Que caralho, Sega poras! E aí você vê as réplicas de Mega Drive e de Sega Saturno são lançadas no mercado. E você deve estar se imaginando, isso é bom pra quem é colecionador ou até mesmo pra quem é entusiasta. O problema da nostalgia tá aí, pai, não é todo mundo que consegue comprar. Esse tipo de item não é para a massa. Ou você é colecionador, ou você é entusiasta, ou você tem muito dinheiro sobrando. Às vezes a vontade fala mais alto, né? Ah, que demais. Parece loucura, mas pra muitos apenas ter o videogame já é o suficiente. Colecionadores de tranqueira igual eu... Tranqueira foi foda, hein? De Mega Drive igual eu, dão preferência em colecionar vários tipos de acessórios. Claro que a gente nem vai entrar no mérito dos jogos. Alguns itens são meio que exóticos. Exemplo disso é a cueca do Mega Drive. E agora é falando sério. Algumas pessoas pagariam uma bala, né? Por uma garrafinha do Playstation 4 oficial. Nesse mundo de colecionismo, muitas das vezes a caixa vale mais do que o produto em si. E eu estou falando daquela caixa ainda que tá toda fodida, né? Porque a caixa que é zeradinha, essa sim, é instrumento de adoração. Parece loucura esse tipo de argumento, mas é isso que acontece no mundo dos videogames. Com uma notícia dessa, na sua opinião, quanto você acha que deveria custar duas miniaturas dessas? Se inscreve no canal e deixa seu like. Na minha opinião sincera, é um negócio que deveria custar no máximo, mas no máximo, 30 reais. Estamos falando de nostalgia, borracha. E aqui a conta é mais embaixo. E no meu último vídeo, eu li todos os borrachas dos borrachas que comentaram se vale a pena investir em games retro pra vender lá na frente. E sim, vale a pena, vale, mas aqueles ítens que quebram ainda continuam valendo investimento. Porque games retro é investimento. Nenhum colecionador compra videogame querendo investir. Porque aí no caso ele não é colecionador, ele é investidor. Rapaz, a situação do quarto tá nervuda. Só que assim, teve um borracha que ele me presenteou aqui no canal com esse mesmo ítem que eu apresentei. E ele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, caramba, tá tudo aqui, ó. É os piu-piu do Mega Drive aqui. Põe o piu-piu do Mega Drive aqui, ó. Os Mega Drive Mini. Errei, Mega Drive Mini é esse aqui, ó. Os poderosos Mega Drive Miniaturas. E olha só como eles são bonitinhos. Eles são muito bonitos. Eles são uma réplica idêntica, exata do original. E vale muito a pena você ter um desse na coleção. Vai lá, entusiasta, faz seu nome! E um dos detalhes que eu percebi é que eu tenho um Mega Drive japonês, Mega Drive 1 e tá faltando Gênesis. Pois é, será que eu compro mais um desse pra minha coleção? Existe uma regra no colecionismo que você precisa saber. Na vida de um colecionador, você nunca vai ter tudo. E isso é fato. Então se conforma que você nunca vai conseguir ter todos os índices que você deseja. Cara, isso é fato. Às vezes até os maiores colecionadores que tem muito dinheiro, eles tem esse tipo de dificuldade. Porque não é um item fácil que você vai ali no mercado e compra. Não existe ninguém vendendo. E quando tá vendendo, é uma bala. Esse aqui é um tipo de item que eu desejo muito, mas eu não tenho muito interesse em comprar ele na minha coleção. Na verdade, não é que eu não queira comprar. Não é o foco principal do meu colecionismo. Só pra você ter uma ideia, eu coleciono acessórios de Mega Drive. Eu tenho vários. Eu já poderia ter um Playstation 5 de 5 mil reais na minha coleção. Mas o meu foco, o meu objetivo é comprar vários acessórios de Mega Drive. Porque vai ser mais gratificante pra mim. Não que um Playstation 5 não seja, né? Mas como eu ganhei esse aqui de um borracha, eu vou guardar ele com muito amor, muito carinho. E é claro, quando eu arrumar o quarto, eu vou pegar e fazer um cantinho especial só pra ele. É pai, essa é a nostalgia da fé. Quanto você acha que custa uma miniatura dessa? Vamos ler a notícia? E olha que legal, Square Enix também vem investindo em uma robusta loja online de merchandising na Amazon dos Estados Unidos. E as mais novas adições ao seu cartálogo são pequenas réplicas de consoles da SEGA. Que estão fazendo um enorme sucesso. Uma de Mega Drive, SEGA Genesis e a outra de SEGA Saturno Branco. Cada uma por apenas 44 dólares, ambas esgotadas na pré-venda. Henrique Beira! O dólar bater na casa dos 5 reais e 70 centavos. Um Mega Drive réplica sai por 251 reais. Mano, você acha que um pedacinho de plástico desse poderia custar 250 reais? E outra, é só um só, hein? Aqui na minha mão tem quase mil reais, velho. Eu lembro que em 2010 tinha um cara vendendo uma réplica do Mega Drive do 32X no Mercado Livre a 50 reais. Os comentários naquela época que o cara era doido, que o cara era ladrão, oportunista, safado, tá maluco. Afemaria, você é louco, é louco, é louco, é louco, é louco. Mas o tempo passou, o que a gente vê são pessoas endeusando esse tipo de prática. Mano, isso é um pedacinho de plástico pequenininho que cabe na palma da minha mão. Essa daqui é uma réplica extremamente bem feita, mas muito bem feita mesmo. Eu não faço nem ideia de quanto ela custou, nunca fui atrás pra saber o preço. Eu sei que eu ganhei de um presente de um borracha que gosta muito de mim. E tipo, mano, eu tô lisonjeado pelo carinho, pelo amor, porque ele sabe que a gente vai cuidar, vai zelar. Aí ela vai agregar bastante valor nessa coleção. Apesar de ela ser minúsculazinha, pequenininha, ela tem uma importância gigantesca, né, aqui nesse quarto. Assistiu até agora, digita a palavra 56K no comentário. Mas digita mesmo, borracha, dá trabalho fazer esse tipo de vídeo. E você termina de ler, tá aqui, ó. Com direito a um controle. É nada, jura que vem com controle ainda, né? Cada peça é pintada e acabada à mão. Portanto, pequenas imperfeições podem estar presentes. Eles comemoram, começarão a ser enviados apenas em julho do ano que vem. Os caras tão vendendo um negócio que é feito à mão. Vai ter imperfeição e custa caro pra caralho. Mano, você tem noção que vender nostalgia é lucrativo pra caramba? Tem uma galera no comentário que vai falar, só doido que compra. E tem uma galera que tá lá no site e comprou e falou, mano, tô realizado. É, colecionador, você tá sendo um hipócrita. Você compraria se você tivesse condições. Na verdade, você não compra porque você não quer. É aquilo que eu falo, borracha. Se você não tem foco, você vai se autodestruir financeiramente. Eu só fui ter os consoles modernos da minha geração, 5, 6 anos depois do lançamento. E pro ano que vem eu vou pegar o PlayStation 5. Mas já tá encaminhando já pro PlayStation 6. Tá, mas você acha que é certo a galera cobrar esse absurdo numa miniatura? Detalhe, eu tô dando um exemplo do Mega Drive. Existem outros consoles e outras loucuras. Cueca do Mega Drive, review em breve. Exercer a sua felicidade perante a nossa existência é um direito que todos nós temos. Mas muitas das vezes a gente é taxado de otário. A indústria dos games, ela trabalha com nostalgia. E ela sabe que a nostalgia, ela tá aqui nos nossos corações. Você concorda comigo que muitas das pessoas que estão aqui visualizando esse vídeo, assistindo ele, gostariam de ter esse item em casa? Afinal de contas, quem que não gostaria de ter um item desse? Ele é muito bonitinho. Imagina se a gente vivesse num mundo onde um determinado item desse custasse apenas 10, 12, 15 reais aqui no Brasil. Certamente todos os meus inscritos teriam pelo menos uns dois de cada e de todos os consoles existentes. É como se fosse carrinho Hot Wheels, né? Seria videogame Hot Wheels. Mas não dá. Pagar 44 dólares. E detalhe, eu não somei o frete. Eu não somei dois meses de entrega. Eu não somei imposto. Eita do céu, mano! Durante muito tempo, os videogames me consumiram. E de um tempo pra cá, eu acordei pra vida. Eu comecei a falar não pra muitas pessoas. Olha, isso aí eu não tenho condições de comprar. Não, mas vai fazer pauta na sua coleção. Minha coleção que lute, pai. Eu não sei vocês, mas eu, antes de eu ser colecionador, eu sou um jogador. E eu prezo mais estar jogando do que estar colecionando. Colecionar é um estilo de vida. Nem sempre dá certo. Esse daqui, eu faço questão de registrar o meu quarto gamer nessa situação, pra vocês verem a dura realidade do colecionismo. Todo colecionador, em algum momento, ele passou por um momento de reforma. E só ele sabe como é triste esse tipo de mudança. Claro, como eu tenho um canal no YouTube, eu tenho que fazer um grande filtro. Eu tenho que ficar escutando um monte de mensagem aleatória de pessoas que eu não conheço, me criticando, falando mal. Crítica construtiva sempre é bem-vinda. Mas tem muita gente que me deseja o mal, só porque eu coleciono. Talvez não esteja cuidando direito. Tem pessoas aí que querem ver o meu fim, o fim da minha coleção. A pessoa deseja o meu fim, mas ela pode estar numa situação bem pior, bem aprofundada, num nível de nostalgia, onde ela já se quebrou financeiramente, já perdeu algum tipo de relacionamento, já prejudicou o trabalho dela, o nível de atenção, afastou amigos e famílias. Família. Às vezes eu falo num tom de brincadeira, porque eu sou zoeiro pra caramba. Mas esse negócio de nostalgia é sério mesmo. Como colecionador, eu gostaria muito de comprar essa nova versão de Mega Drive em miniatura. Como consumidor, jamais eu vou comprar ela, porque ela é extremamente cara. Noção e bom senso tem que andar junto na mesma frase. Fala pra mim um item que você já comprou, que você pagou extremamente caro. Perca a vergonha nesses comentários. Comenta pra mim que eu vou ler o seu comentário. Pode falar, se você comprou uma cueca do Mega Drive e pagou 500 reais, eu não preciso ter vergonha. Essa cueca eu ganhei de presente do borracha. Ô, deixa o like aí, velho. Se inscreve aí no canal pra dar essa força. Por que que essa doença de nostalgia, ela continua por muitos e muitos anos? Será que é por causa que as pessoas compram, ou as pessoas também é tudo rica, ou tem muito dinheiro, ou não tem noção? Qual que é a sua opinião? Vou deixar aqui os últimos vídeos, os cards estão aparecendo na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você acha que o nosso trabalho vale a pena, considere se tornar um membro, ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha. Isso ajuda demais e fortalece no rolê. Digita a palavra MINI. Põe no comentário. Tamo junto. Deus abençoe. E aí Tchau.